Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o doutor Paulo, o biólogo, criador de animais há mais de 20 anos, especialista na legalização e montagem de criatórios comerciais, e venho aqui trazer para vocês o tema Alerta! Criadores do Brasil, busquem a legalização e o perigo da ilegalidade no cenário atual. Basicamente é um apanhado de informações que vem acontecendo nos últimos seis meses e principalmente nos últimos 60 dias, referente ao processo de fiscalização, que na verdade a gente está falando do processo de legalização ou de legislação ambiental no Brasil. Se você gosta desse tipo de assunto, compartilha esse tipo de assunto com todos os seus amigos criadores, seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para fortalecer. Observe a descrição de todos os vídeos, nós temos os links para quem quer entrar em contato com a gente. Deixa o like e compartilha com o máximo de pessoas. Então vamos falar um pouquinho hoje, trazer mais um alerta e realmente falar um pouquinho sobre o perigo da ilegalidade no nosso cenário atual. Você que é um criador, você tem que estar ciente que nós temos no Brasil uma dificuldade de todas as pessoas que criam animais em cativeiro de entender basicamente como é que devemos se comportar perante a legislação nacional. E os órgãos ambientais, tanto fiscalizadores quanto aqueles que regulamentam as leis e as tratativas. A gente sempre acaba colocando boa parte dos problemas da criação no Brasil em culpa dos órgãos governamentais, dos órgãos fiscalizadores. Mas a gente esquece que o principal culpado de quase tudo é nós, criadores, ou parte dos criadores, que enquanto alguns buscam fazer da criação em cativeiro a melhor possível, dando as melhores condições para os animais, as melhores instalações, as melhores infraestruturas, não pensando somente nos animais como objeto ou como mercadoria. É por isso que nós somos chamados e somos comparados a uma categoria criminosa, porque a gente só pensa em lucro. Quando o criador só pensa em lucro, só pensa em vender animais, ganhar dinheiro, não pensa no bem-estar, não pensa na parte legal, não pensa em infraestrutura, não pensa no animal em si, ele já está cometendo um crime. E aí a gente é comparado realmente, porque nós temos boa parte dos criadores que não estão preocupados com isso. Só que o cenário sempre foi um cenário conturbado, sempre foi um cenário difícil para todos os criadores, mas está ficando cada vez mais difícil, principalmente porque nós temos, quando envolve esse assunto no Brasil, não sou eu, doutor Paulo, não é ninguém, outros criadores comerciais ou criadores amadores, ou criadores conservacionistas, ou fiscais de órgãos ambientais, ou polícia ambiental, que tenha razão sobre esse tema, porque é um tema que envolve política, envolve economia, envolve ideologia ambiental, envolve maus-tratos, envolve tráfico de animal, envolve condições de zoonose, de transmissão de doenças, porque a criação de animais é um dos fatores em que acontece a maior disseminação de doenças, tanto entre os animais, quanto entre os animais e os seres humanos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala da criação de animais no Brasil. Por isso o título alerta, criadores do Brasil, busquem a legalização, não é buscar fazer o processo de legalização, e sim seguir a lei. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse tema, tema muito importante, a gente tem que estar sempre alertando os criadores, porque a gente tem esse problema aqui, a gestão de fauna e os problemas para a criação de animais no Brasil. Quando a gente fala em gestão de fauna, são os órgãos competentes pela Constituição Brasileira responsáveis por fazer a gestão de fauna. E quando a gente fala nisso, a gente está se referindo ao Ministério do Meio Ambiente, nós estamos se referindo ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e nós estamos falando de todas as secretarias estaduais do meio ambiente, e depois secretarias municipais do meio ambiente, e aí a gente está chegando à Polícia Ambiental. São todos esses órgãos responsáveis pela gestão da fauna. Através deles é que a gente tem a legislação que vem do Congresso Nacional, que está contida na nossa Constituição, e através de emendas e projetos de lei que são apresentadas nas câmaras de deputados e dos Senados, onde pode fazer alteração na nossa Constituição. e a partir dessa legislação feita, esses órgãos da gestão da fauna criam instruções normativas que servem para você fazer o cumprimento dessas leis e como elas vão ter que ser escritas, quer dizer, o que você tem que fazer para segui-las e cumprir o que a lei está falando para você poder ter essa atividade ou não. E aí vai também esse órgão de gestão vai executar o que está nas instruções normativas, fazendo as fiscalizações e fazendo também o processo investigatório e punitivo caso você não esteja cumprindo o que está na instrução normativa, o que rege, o que está em vigor, tanto municipal, estadual quanto federal, e o que está na lei federal. Então, a gente tem uma série de problemas voltados à gestão da fauna. Então, a gestão da fauna está em crise há muito tempo, há mais de 30 anos, a nossa gestão está em crise pelo simples motivo que os gestores estão indo contra o que está na legislação e até mesmo indo contra o que eles publicam nas próprias instruções normativas. Então, hoje, a gestão maior está no órgão chamado de IBAMA, que é o órgão mestre, quer dizer, o órgão mais importante em termos de gestão da fauna, porque é o órgão que vai fazer a publicação das instruções normativas que a gente deve seguir, que é o parâmetro nacional, e é ele que vai cumprir a fiscalização de toda a atividade da fauna, flora e etc. no Brasil. Então, nós temos que ficar alerta quanto à possibilidade desse órgão ambiental entrar em colapso, porque ele já está em colapso devido à pouca quantidade de funcionários e os pouquíssimos funcionários que lá estão. Nós temos boa parte que tem uma ideologia ambientalista que são radicalmente contra a criação de animais no Brasil e eles podem estar fazendo um lobby, estão fazendo uma pressão, junto com alguns deputados, a bancada ambientalista, principalmente a bancada ambientalista nacional, na Câmara Federal e também algumas câmeras estaduais, que querem fazer a proibição da criação de animais no Brasil, em cativeiro, tanto silvestres quanto exóticos. Então, o que a gente tem que entender? Então, essa apresentação é para a gente trazer quais são os impactos referentes a esse tema de gestão da fauna que vem acontecendo, porque é através do entendimento da gestão da fauna que a gente vai seguir os rumos do que eu tenho que fazer. Se você está começando nessa área de criação e você não sabe o que pode e o que não pode, você tem que estudar a gestão da fauna, você tem que estudar as instruções normativas, a legislação que fala sobre isso, todos os processos de licenciamento que são necessários, toda a documentação e o que eu preciso para praticar e desenvolver a atividade que eu escolhi. E aí, a partir desse momento, você tem que entender que existem problemas dentro desses órgãos e até mesmo a dublidade que a gente chama. A gente tem várias instruções normativas que acabam, uma, contradizendo a outra. Estado e federação acabam entrando em conflito, mas a gente tem que entender um pouquinho como é que isso está acontecendo para a gente poder desenrolar esse problema de alerta, para a gente... Vai partir para a legalidade ou vai ficar ilegal? O que vai acontecer nesse meio termo? Hoje, a saída é você se legalizar. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema todo. A primeira coisa que a gente vai falar é referente aos sistemas que a gente tem de criação no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a criação tem esse problema todo, esse alerta que a gente fala, é devido aos problemas que nós temos com a criação de animais silvestres, exóticos e domésticos no Brasil. A legislação brasileira é uma das mais rigorosas referente à criação de animais no Brasil. Ela busca dar muito direito aos animais e a gente tem muitos deveres a serem cumpridos para você poder ter e exercer essa atividade. Então, através dessa legislação ser extremamente rigorosa e os nossos deveres serem muito grandes, a gente acaba cometendo muitos deslizes e a gente quer burlar essa legislação e não quer cumprir esses deveres que a gente tem. E aí a gente acaba batendo de frente com a gestão ambiental. Então, a gente tem como os problemas mais recorrentes, relatados, são os maus-tratos. Toda pessoa que quer ter um animal de estimação ou quer criar um animal em cativeiro, ele tem que entender que o animal é um ser vivo e que uma das regras principais é não causar maus-tratos ao animal, é promover o bem-estar animal. E quando a gente quebra essa regra principal, é a regra número um que o órgão de gestão vai levar em consideração. Você quer ter o direito de criar animais, mas se você pisar na bola com esse item aqui, você vai acabar sendo punido. Então, muitos criadores comerciais não oferecem condições adequadas para a vida dos animais, causando sofrimento, danos e a saúde dos mesmos, trazendo uma série de problemas de doença, os animais sem condições mínimas necessárias, tem animal que vive em instalações imundas, sujas, pequenas, que nunca veem a luz do sol, nunca tomam banho, são apenas utilizados realmente como uma fábrica de gerar novos indivíduos, só que servem para a reprodução sem parar. E isso não é criação de animais no Brasil. Então, se você pensa nessa finalidade, você já está causando maus-tratos. Se você só pensa em ganhar dinheiro com animais, você já está pensando em maus-tratos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é um tema bem recorrente. O segundo tema que atrapalha muito a criação do Brasil é o tráfico de animais. O Brasil, como a maior biodiversidade do planeta, com a maior biodiversidade de pássaros uniformes e psitacídeos do mundo, de peixes e de outros, nós somos suscetíveis à ilegalidade de você ir lá na natureza e pegar um animal e levar para casa, ou pegar um animal e vendê-lo. E isso chama-se tráfico de animais. Os animais que são capturados na natureza não podem, em hipótese alguma, estar criados em cativeiro. Por isso, nós temos uma legislação em que, se você quer ter um animal, você busca um criador ou comercial. Então, quando você alimenta esse mercado ilegal do tráfico de animais, você está estimulando os órgãos gestores a serem mais punitivos, a serem mais rigorosos, a serem mais detalhistas na liberação de um criatório comercial. Por quê? Quando a gente está falando das pessoas, nem vou falar das pessoas que vivem indo lá no mato, pegando os filhotes no ninho, como a imagem mostra aí, colocando, aglomerando centenas de animais num espaço que não tem, morrendo muitos dos animais. Eu estou falando daquele que é a pessoa que está comprando um animal ilegal, que está indo numa loja e comprando um animal e não pedindo a nota fiscal e nem sabendo a origem daquele animal. Ou, se você compra de um criador ilegal, você também está cometendo o crime de tráfico. Porque você está comprando um animal de alguém que não está autorizado a criar esse animal e nem a revender esse animal. Possivelmente, esse animal, ele veio de onde? Ah, mas é um animal exótico. Ele não é criado no Brasil. Tá, mas esse animal exótico chegou no Brasil de que forma? De forma legal? De forma ilegal? Você está adquirindo, e a reprodução desses animais de forma ilegal, você está adquirindo e alimentando uma cadeia de ilegalidade. Então, a gente tem que entender que falar é muito fácil. Cumprir as regras é bem difícil. Então, se você acha que não precisa passar por esse processo de licenciamento que você pode criar em qualquer lugar, vender, reproduzir, você está cometendo esse crime de tráfico de animais. Continuando. Impactos na natureza. Bom, gente, quando a gente fala em impactos na natureza, a gente está falando que a criação comercial de animais silvestres, exóticos e domésticos, ela pode impactar negativamente ou positivamente para a biodiversidade de um país, já que muitas vezes ela envolve dois problemas. Ou a retirada de animais da natureza, então a gente está falando do tráfico como item anterior, e aí você está retirando o material biológico da natureza e forçando uma criação em cativeiro de forma irregular. Você está reduzindo a sua biodiversidade, podendo levar até as espécies à extinção. E quando você cria comercialmente, você passa a ajudar, a fazer o contrário, a evitar que os animais sejam retirados da natureza, porque aí a pessoa vai adquirir o animal de um local legalizado. Então você está ajudando a preservação da biodiversidade naquele local. Então a criação comercial visa melhorar e impactar o mínimo possível o meio ambiente. O problema da criação de animais no Brasil é o seguinte. O Brasil, como um país continental, nós temos os animais domésticos, exóticos e silvestres, mas principalmente vamos falar de animais exóticos e silvestres. Silvestres são aqueles nativos nossos, que são oriundos do nosso país, e os exóticos são aqueles animais oriundos de fora do país, de outros países que foram importados ou foram trazidos de forma legal ou ilegal, e estão aqui no Brasil, e muita gente passou a criar. O problema é que nós temos, quando você cria um animal em cativeiro e você está criando ele comercialmente e reproduzindo, você tem que ter os cuidados para que esses animais tenham uma boa alimentação, uma boa saúde, um bem-estar, para que eles não sejam transmissores de doença, e você não pode simplesmente soltar animais porque você não quer mais criar um animal. Quando a gente fala de animais silvestres, ah, mas o animal silvestre, se eu soltar, não vai ter problema, vai porque o animal silvestre dá onde ele é. Às vezes você está adquirindo um animal silvestre da região amazônica e você está lá na região sul e está querendo soltar um animal na região sul. Esse animal não é da região sul, ele vai causar um impacto ambiental, ele vai causar um desequilíbrio ecológico, ele vai causar um processo que a gente chama de uma invasão no ambiente não natural dele. Então não é simplesmente, a gente tem hoje no Brasil, ah, é um animal silvestre, eu posso soltar em qualquer lugar, não pode. Cada animal pertence a uma região, tem o seu ecossistema e lá ele vai viver. Se eu pegar um animal de tirar de um ecossistema e colocar no outro, a gente vai causar um desequilíbrio ecológico. A gente tem N casos aí no Brasil de peixes, principalmente, que estão sendo soltos, que não existiam em determinadas bacias hidrográficas e, através da criação em cativeiro, criadores irresponsáveis ou acabam tendo algum tipo de desastre ambiental e os peixes, os tanques, acabam estourando e os peixes acabam indo para o rio, no caso do Tucunaré, Tambacu, Tambaqui, que ainda são peixes que nem se reproduzem, alguns são híbridos, mas acabam causando um desequilíbrio gigantesco nos rios. Imagina você começar a soltar animais que não são de uma região na outra, não tem predador, ele vai acabar competindo com os animais daquela região e ele acaba ganhando. E aí a gente passa para os animais exóticos. Imagina você, criador de animais exóticos, escapou cacatua, escapou um alóris, escapou papagaio do cogo, escapou uma ringue-neck, começou a escapar. Imagina a quantidade de animais que escapam. Ah, eles não sobrevivem. Gente, os animais sobrevivem e eles acabam, como um animal exótico, causando um desequilíbrio ecológico. Por isso nós temos, em todo o planeta, nós temos uma lista internacional de animais potencialmente invasores que se adaptam muito bem a qualquer região do planeta. Por isso eles têm que ter uma rigorosidade maior na liberação da entrada e da criação e da reprodução daquele país. Por isso a gente bateu, já falou aqui, dessa lista de animais potenciais invasores. Não é só de exóticos, é de silvestres. Então o impacto na natureza que a gente tem que pensar. E o órgão ambiental está sempre pensando no impacto no meio ambiente, na questão do tráfego, na diminuição da biodiversidade, em espécies invasoras, em desequilíbrios ecológicos. Quando ele cria a gestão de fauna, ele pensa nesses caracteres. Ele pensa também que os animais estão ameaçados de extinção, que algumas espécies não podem ser criadas, que têm uma vulnerabilidade maior. Então a gente tem que tomar um cuidado maior, então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E o último tema referente a isso é o risco à saúde pública. Nós temos aí a gripe aviária, que chegando ao Brasil já temos vários estados com vários casos que vêm através de animais exóticos ou silvestres, que são aqueles animais migratórios que migram de continente para continente, de região para região, e acabam levando vírus e patógenos de uma região para outra, contaminando os nossos outros animais que vivem naquela região. A transmissão de doenças ela é séria, a gente já passou por uma pandemia global agora, em que a gente foi o disseminador principal, o ser humano acabou viajando e acabou transportando o vírus do Covid para todas as regiões do planeta. Imaginem um animal em que ele voa, ele é livre, ele pode se deslocar, ele vai levar isso para outro. Então nós temos um risco de saúde, nós temos N doenças, né, ebola, malária, febre amarela, dengue, que vêm da natureza para os nossos seres humanos e é um risco principal. Então a criação de animais em qualquer lugar não pode ser feita e não pode ser liberada, porque regiões muito populosas, dependendo do tipo de animal, a questão da carga de zoonoses que os animais podem transmitir, eles não podem ser criados em determinados locais por causa da saúde pública. Por mais que você mantenha limpo, por mais que você tenha o controle total das suas instalações, as doenças se proliferam, nós temos vetores, nós temos formigas, nós temos bactérias que são transmitidas pelo ar, vírus, nós temos baratas, nós temos roedores, nós temos uma N, infinidade de formas dessas doenças serem disseminadas, chegarem até os seus animais e os seus animais levarem até os outros. Então quando a gente está falando em alerta, o criador tem que entender todo esse parâmetro do órgão ambiental, olha quanta coisa o órgão ambiental tem que pensar. Parem e pensem em todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês aqui, referente a só esses quatro assuntos importantes que a gestão da fauna tem que tomar conta. Lembrando que não tem infraestrutura, não tem pessoal suficiente, temos pessoas não preparadas dentro desses órgãos ambientais, que não são especializadas em tratar com a fauna, e nós temos a ideologia ambientalista que muita gente é a favor, muita gente é contra, e cada um tem o seu ponto de vista. imagina nós criadores que estamos inseridos na parte de gestão e a gente aqui no meio querendo fazer o melhor, tentando executar as melhores práticas de criação possível, tendo as regras que a gente tem que seguir e tendo que ter todos esses cuidados que a gente acabou de falar, para não ser comparado e não acabar sendo julgado por algum desses itens aqui. então é complicado, a nossa atividade não é uma atividade tão simples assim, dependendo das espécies que você quer criar ainda acaba tendo um risco muito maior. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre esses alertas. Então qual que é a interferência que a gente está tendo hoje que é muito importante? Então a gente já falou em várias lives, se você não assistiu, assiste as nossas lives, a gente falou que o Ibama entre 2018 e 2020 passou a criar termos de cooperação técnica com os estados, quer dizer, ele passou parte da licenciamento ambiental da fiscalização para os estados, cada estado deveria assinar um termo de cooperação com o Ibama e criar as suas próprias instituições normativas e suas próprias regras que eles possam fazer a gestão da fauna independente das ações do Ibama, que um dos intuitos era, como o Ibama não tem pessoal suficiente, não tem mão de obra e a demanda é muito grande, passando para os estados os processos de licenciamento ambiental e de fiscalização, teoricamente seriam mais bem executados devido a cada estado ter o seu próprio contingente responsável por isso, tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem as suas polícias estaduais e ambientais, que poderiam, em parceria com os municípios, trabalhar esse tema da gestão da fauna em cada estado. E isso foi feito, muitos estados têm a sua própria legislação, têm a sua própria organograma completo da gestão da fauna, e agora, a partir da entrada desse novo governo, nós tivemos agora uma interferência que o Ibama está interferindo nas ações dos estados. Na verdade, não é nenhuma interferência, é uma arbitrariedade, já que os estados têm a sua competência, o Ibama, como é um órgão federal, também tem a sua competência. Não é porque o Ibama passou para o órgão estadual que ele não pode fazer a legislação e nem pode fazer a fiscalização, mas ele tem que comunicar aos estados e fazer uma ação meio que em conjunta para que o estado saiba o que está acontecendo dentro do próprio estado. Então, o que o Ibama vem fazendo? Ele está tirando a autonomia dos estados. Então, cada estado tem o seu próprio bioma, tem a sua própria fauna e exige as políticas específicas para aquela região. Como a gente falou, cada estado tem a sua animal, tem o seu clima e aí o manejo das espécies silvestres e exóticas dentro de cada estado é de competência de cada estado que entende mais do seu estado do que o próprio Ibama. E o Ibama quer se meter nessa política. Então, por que ele passou isso para os órgãos? Invasão federal, muitas vezes as políticas do Ibama não levam em conta particularidades regionais, prejudicam o trabalho dos estados e sua relação com a sociedade local, com nós, criadores, porque aí é o estado que é responsável, você está fazendo um processo de licençamento com o estado e vem o Ibama e faz uma fiscalização arbitrária sem avisar, apreende e leva todos os seus animais, mas você está fazendo com o estado, então você está tendo uma invasão e isso está acontecendo. Nós tivemos N casos nos últimos meses em que o Ibama passou a simplesmente invadir os estados, fazer a fiscalização sem avisar os estados e aí a gente tem o conflito de interesse. Os órgãos ambientais estaduais precisam saber o que vem acontecendo para criar suas próprias regras de proteção ambiental e de desenvolvimento econômico e o Ibama não pode simplesmente sair pegando as coisas, levando os animais e multando o que vai ser feito com esses animais, aonde eles vão ser soltos, para onde eles vão e aí a gente passa a ter uma criminalização das atividades regionais, das nossas atividades de criação. Em alguns casos, as políticas do Ibama criminalizam e proíbem as atividades importantes para as atividades locais, criando um conflito entre Estado e União, porque o Estado liberou e o Ibama não permite. Ah, licença estadual, você tem que ter... O Ibama veio e fechou. Por quê? Ah, mas se eu estou legalizado, o meu Estado permitiu. A gente tem alguns estados, por exemplo, que alguns animais são chamados de domésticos. Algumas espécies, por exemplo, como répteis, algumas outras espécies exóticas, em alguns estados é permitido a criação e na maioria não. e aí o Ibama vai no Estado que o Estado permitiu a criação e vai lá e diz que não, você não pode, porque a lei federal não permite que você crie esses animais, vai lá e fecha o criatório e apreende todos os animais. Então, a gente tem essa questão. O Ibama, não é porque ele passou, a gente achou, ah, que maravilha, passou para os estados, agora os estados vão ter a sua competência, apesar de cada estado também ter esses mesmos problemas dentro das secretarias estaduais do meio ambiente. Ideologia de gênero tem tanto no Ibama na férias estadual quanto na férias federal. e a gente tem esses problemas sérios aí. Então, a gente está no meio desse fogo cruzado, tentando buscar fazer a coisa correta e o Ibama fazendo uma coisa, o Estado fazendo outra e eles se conflitando e um interferindo nas ações dos outros. E esse é um problema número um que a gente vem visualizando nesses últimos meses e isso é um cenário em que está tendo modificações. Nós tivemos, desde o final do ano passado, o Ibama paralisou e trancou os FISPAS, que é a criação armadora de passarei uniformes. Não se pode transferir, muita gente sendo autuada e invadida, então está tendo uma mudança nessa legislação. Publicou uma nova instrução normativa falando de fiscalização, regras de multa e como vai acontecer com os animais, se isso é de competência dos Estados. E aí ele cria agora uma nova instrução normativa que ele pode fazer isso também, novamente. Então os riscos para nós criadores legalizados de animais silvestres, exóticos e domésticos, quais são os riscos dessa briga entre a gestão estadual, municipal, federal, entre os órgãos e entre essas ideologias todas? Um dos motivos é a proibição das novas licenças de criação. Nós já tivemos isso no início dos anos 2000, 2008 foi paralisado e nós ficamos até 2015, 2016 sem ter novas licenças para criatórios comerciais e ainda nós tivemos o fechamento de muitos outros criatórios. Então o governo pode decidir não emitir novas licenças para a criação de animais, tanto silvestres exóticos ou para alguma espécie específica, porque ele determinou que é uma espécie invasora, não que queria mais. Não vai mais criar silvestre e acabou. Não vai mais criar pasto de uniforme e acabou. Não vai mais criar mais psittacíde e acabou. Não vai mais criar exótico e acabou. E é assim que funciona. A caneta tem um poder muito grande nesse caso. E aí isso vai limitar a expansão do negócio e vai impedir novos criadores de serem regulamentados e aqueles que já estão regulamentados vão vender para quem? Porque quando você tem a proibição, você tem todo um impacto que as pessoas ficam com medo, está proibido criar. E se você não tem uma explicação correta, a pessoa, como é que ela vai comprar um animal se está proibido? Então você está criando e vai vender para quem se as pessoas estão achando que está proibido? Então tem que ter toda uma política de educação também ambiental explicando que a proibição é para novos criatórios, os criatórios que já estão legalizados, vão passar a ter uma nova, podem passar por uma fiscalização, podem passar por uma readequação para poderem continuar mantendo a sua atividade. Dois, restrições à venda e transporte que a gente já teve esse ano. Devido à gripe aviária, nós tínhamos várias restrições de torneios, eventos, transporte de animais, aglomerações, comercialização de alguns estados, não aceitam. Então isso não é porque você tem um criatório comercial legalizado e aí baixa uma lei que você não pode transportar, nem comercializar e nem participar de eventos, você vai vender para quem os animais? Então tem que tomar muito cuidado que às vezes não é a proibição do seu criatório, é uma proibição de transporte, de aglomeração já vai impedir muito a criação, vai reduzir demais a sua renda e vai prejudicar demais o mercado, como veio prejudicando nesse ano. Os eventos de pobre, os eventos dos passarinhos e uniformes silvestres, que são as grandes fontes de encontro e de comercialização, não estão acontecendo. Se a gente não pode transportar, não pode vender, diminuiu bastante a procura no mercado. E a gente vai ter, consequentemente, uma maior fiscalização como a gente já está tendo. Nós já tínhamos o Estado, agora nós temos o IBAMA de novo participando da fiscalização, de forma arbitrária, de forma legal ou ilegal, estão aumentando as restrições de fiscalização. Então, criadores legalizados podem ter que lidar com uma burocracia maior, com custos maiores para manter seus negócios. Criadores novos vão precisar se adequar cada vez mais como vem acontecendo, porque para você montar um criatório comercial há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era metade da burocracia que é hoje. Hoje a burocracia praticamente dobrou. A quantidade de coisas novas que eles pedem para você poder ter um criatório comercial é gigantesca. e isso tudo vai prejudicando a nossa atividade. E isso tudo vai acabar gerando desconforto que as pessoas não querem mais comprar animais ilegais. Elas não querem ser comparadas com traficantes, porque quando eu vou num local e compro de um criador que não é legal e depois você bate uma fiscalização na minha casa, eu sou criminoso porque eu comprei e não fiz a verificação se esse animal era legal ou não. A gente nem sabe quais são os documentos necessários que você tem que ter para poder ter um animal silvestre e exótico e não ter problemas com a lei. Então a gente tem que entender um pouquinho. O nosso canal traz todas as informações, tenta trazer o máximo de explicações para você que quer começar a criação, para você que já é um criador e você que ainda não está legal, olha o tanto de coisas que podem acabar acontecendo para você. Eu sei que muita gente vai entrar por ouvido e vai sair pelo outro, não vai estar preocupado com o que a gente está falando aqui. Mas eu estou falando para aqueles que não querem continuar tendo esse tipo de descaso. Então vamos prestar bem atenção nessas situações todas. Uma reportagem aí, o IBAMA faz a operação e interdita a criatório comercial de animais silvestres, isso aconteceu, o IBAMA realizou uma operação e interditou o criador comercial de animais silvestres em São Paulo, os fiscais encontraram diversas irregularidades, como animais sem identificação, sem alimentação adequada, sem assistência veterinária, os animais foram apreendidos e encaminhados para a reabilitação, o proprietário criador foi atuado e deve responder pelos seus atos. nós tivemos esse, nós tivemos no Nordeste do Zoo de Répteis, nós tivemos em Minas Gerais, nós tivemos no Rio Grande do Sul, nós tivemos no Paraná, nós tivemos aqui no Mato Grosso, nós tivemos no estado de Goiás várias ações do IBAMA em criadores comerciais. E aí a gente vê pela notícia, a notícia diz que os animais estavam sem identificação, sem alimentação adequada e sem assistência veterinária. Então esse é um criador comercial. se ele tem a licença, ele tem que perder, porque ele já não está cumprindo o básico, que é manter os animais, todos eles identificados, ter a alimentação adequada e ter um responsável técnico veterinário para ajudar nas condições sanitárias do criatório. E aí se você quer virar um criador comercial e você não está achando que você não precisa de um responsável técnico, você não precisa cumprir todas essas regras, você não vira um criador comercial. Ah, tem custo? Tem custo, é óbvio, qualquer atividade tem custo. A atividade de criação de animais exige um custo muito grande. Precisa de mão de obra, precisa de responsável técnico, precisa de comida, recintos, o bem-estar animal, tem que ter toda uma cadeia muito bem estruturada. Não é somente botar numa gaiola e sair reproduzindo o animal de qualquer forma. A gente tem que parar um pouquinho com essas situações todas. Se você não sabe, vai estudar, vai aprender como fazer as coisas corretas. Eu tenho vários criadores que vêm até a gente e querem fazer o processo de legalização. E quando a gente fala no valor, quando fala que tem que fazer isso, 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 isso e aquilo, a pessoa acha que é impossível, que vai gastar muito, é muita burocracia. Gente, essa é a nossa lei e a gente tem que fazer de acordo com o que é. Então, se você quer participar dessa atividade, você vai ter que se incluir nessa gestão de fauna e tudo que os órgãos pré-determinam para você conseguir as suas licenças. É simples assim. Continuando. Opções para a criação comercial de animais no Brasil. Quais são as opções para a gente, então, que a gente tem devido a esse cenário atual? Então, no Brasil, existem duas opções principais para a criação comercial de animais, a criação em cativeiro e a criação em larga escala. Qual a diferença entre essas duas? A criação em cativeiro, os animais são criados em ambientes controlados, que são chamados ambientes exitos, e podem ser comercializados como animais de estimação. Já a criação em larga escala, são animais que são criados em fazendas e são comumente utilizados para a produção de carne, leite, ovos, partes e subprodutos. Ambas as opções possuem regulamentações específicas que precisam ser seguidas para garantir a legalidade da criação comercial. Se você quer criar para vender como animal de estimação, animal doméstico, exótico e silvestre, existe toda uma rega que você precisa seguir para cada atividade. Se você quer criar em grande escala, você também tem a sua regra. Muita gente me procurou para a criação de paca, porque é uma criação em larga escala, não é uma criação para a venda de animal de estimação. Quem é que vai comprar uma paca como animal de estimação? Agora, a criação de um passareno uniforme, animal de estimação, do psittacídeo, animal de estimação. Então, a legislação fala muito bem da criação para animais de estimação ou para a criação em larga escala para a produção de carne, produtos ou subprodutos de determinados animais, tanto os exóticos quanto os silvestres, em larga escala se você não sabe. Criação de boi, de bovídeos, produção de leite. Você está extraindo o leite do animal, você está criando bovídeos, que são animais exóticos, domésticos, e você precisa passar por uma legumentação. Você quer criar para vender para carne, ovelha, frango, tudo frango e tem uma criação em larga escala. Existe a criação em larga escala de animais de jacarés para a venda da carne e da pele. Nós temos a da rã-touro para a venda da carne e da pele. Nós temos a criação que foi introduzida de animais exóticos, do avestruz. Nós tivemos uma mal-sucedida do caramujo africano. Nós tivemos a do javali que foi introduzida e virou uma praga. Por que uma praga? Por que o javali é um problema gravíssimo no Brasil? Porque ele foi trazido, importado, foi montado por criatórios comerciais em larga escala. Os animais fugiram, as pessoas pararam de criar e abandonaram, soltaram a natureza e ele causou o desequilíbrio ecológico. Ele saiu reproduzindo com os nossos porcos selvagens, virando e causando uma série de problemas. Hoje é uma praga em muitos estados. Esse é um exemplo da criação comercial que não deu certo. E o órgão ambiental é o responsável porque ele liberou o criador desse e o criador acabou fazendo essas coisas todas. A criação do caramujo africano também foi liberada e virou uma praga em algumas regiões. Então, imagina a criação de psittacídeos que nós somos o país dos psittacídeos. Imagina se os psittacídeos começam a se soltar. Todo mundo vai criar agora, vai começar a criar ringue-neck. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Todo mundo está criando ringue-neck, todo mundo está criando ringue-neck, daqui a pouco a ringue-neck é proibida, o mercado cai, todo mundo investiu muito, não sabe mais o que fazer com isso, o mercado despeca que isso pode acontecer com qualquer atividade e aí todo mundo se frustra, eu não vou mais cuidar desses bichos, eu vou soltar, só dar despesas e começa a soltar as ringue-neck. Bom, a gente tem um país dos psittacídeos, tem alimento para psittacídeos, você vai ter as ringue-neck causando um prejuízo gigantesco no meio ambiente. Então, esses são exemplos que a gente tem que levar em consideração. Então, você tem a sua responsabilidade a partir do momento que você quer criar comercialmente um animal. Então, ilegal, você já está cometendo um crime, isso é a primeira coisa. Você já está ilegal. Se você está legal, você tem que cumprir as regras. Qualquer desvio da regra, você também vai ser punido e vai ser sancionado. Então, qual o risco da proibição geral de animais exóticos silvestres no Brasil? Desemprego. Imagina a quantidade de pessoas que vivem dessa atividade, que dependem dessa atividade. Então, a proibição vai na cadeia produtiva, nas fábricas, rações, acessórios. Quantas famílias vão perder o emprego? A fuga de animais, que é o exemplo que eu acabei de citar. A implementação pode causar fugas, solturas, abandonos de animais domésticos e exóticos na natureza, causando um desequilíbrio gigantesco para a fauna e flora. Não é só para a competição com outros animais. Esses animais, eles comem, eles acabam comendo as plantas e acabam causando um prejuízo na época reprodutiva. Nós temos casos da Austrália e na Europa e na Índia de milhões de periquitos causando, na época da produção de determinados produtos, causando uma devastação gigantesca nas áreas cultivadas. E o impacto ambiental, que é a proibição da criação de animais civis, pode causar impactos gigantescos, como a gente já tem, a ilegalidade, o tráfego, a produção de animais de forma inadequada, a proliferação de doenças, a proliferação e desequilíbrio ecológico. Tudo isso são riscos que podem acontecer com a proibição, caso ela venha a acontecer. A gente não está falando que vai acontecer, a gente está falando de um risco possível caso a gente, como criador, ou quem quer trabalhar nessa atividade, não pense nesses riscos em se transformar em um criador profissional. Quando a gente fala em criador profissional, não é apenas o criador comercial que quer ganhar dinheiro, é o criador comercial que quer se respeitar as regras e fazer tudo de acordo com o que é necessário. E para ajudar o setor, a gente tem muita gente falando só em ganhar dinheiro, a gente tem que se preocupar no bem-estar do animal, e o que a gente tem que lutar pela nossa categoria, o que a gente vai fazer de trabalhos de preservação, de pesquisa, de desenvolvimento. A venda é um bônus para a gente. Beleza? Bom, a gente teve também nas semanas passadas reportagens em jornais nacionais vinculados com a abordagem sensacionalista, que trouxe informações não relevantes, que não foram investigadas, mas sim um sensacionalismo que era só para aumentar a desinformação e a percepção da negatividade da sociedade sobre os órgãos de gestão ambiental e a criação dos animais em cativeiro. Isso vai trazer uma interferência pública, porque a reportagem contou com uma entrevista de políticos que historicamente têm interesse em preservação ambiental e que buscam se aproveitar dessas desinformações para publicar as suas PLs, proibindo a criação em cativeiro, proibindo a criação de silvestres, proibindo animais em gaiola, e isso eles acabam aproveitando esse momento, trazendo, por exemplo, nós tínhamos o caso da capivara filó, que foi um caso nacional, que acabou gerando todo um impacto. A partir da filó é que nós tivemos todo esse impacto aqui. O cenário está bem complexo, a gestão de fauna é uma das atividades mais complexas dentro das políticas públicas, porque ela desenvolve muitas áreas do conhecimento, muitos setores, e cada um tem um pensamento diferente. A área agrícola, por exemplo, é uma atividade econômica, pode ser uma atividade para pequena propriedade rural, uma atividade agrícola, tem a questão do meio ambiente, uma atividade ambiental, tem o perigo de doenças, vai para a saúde pública, para a vigilância sanitária. Então, nós temos uma série de áreas que se interligam quando se fala na criação de animais. Não é simplesmente o direito de você poder criar, porque eu gosto, porque eu gosto desse meu hobby, eu quero ter esses meus animais, eu quero reproduzir, eu quero vender, eu quero comercializar, não é só isso. A criação no Brasil, ela tem muito mais do que simplesmente a liberação de um criatório. Então, alerta para a situação atual do IBAMA. Então, o orçamento está reduzido, nós temos agora publicado nos diários oficiais novos concursos públicos para aumentar o efetivo, a gente tem cada vez menos orçamento, a gente tem cada vez menos dificuldade na contratação, na maquinária, na infraestrutura, por isso foi feito os termos de cooperação, mas nós temos alguns funcionários se aproveitando, ganhando diárias extras para criar falsas fiscalizações em alguns locais. o corpo técnico, quer dizer, as pessoas que trabalham dentro do órgão ambiental estão totalmente desprestigiadas, a grande maioria, por causa que as políticas ambientais dos governos cometem sucessíveis erros, as equipes técnicas vêm sofrendo ataques de esquilibrilização, é importante lembrar que as equipes são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico em nosso país. O lobby dos setores que promovem impactos ambientais, a parte de ideologia, os setores econômicos que promovem impactos ambientais têm poder de influenciar os governos e conseguem muitas vezes as políticas para favorecer determinadas partes da sociedade. Então o Ibama sempre foi um órgão muito cruel para quem trabalha nele, porque ele é responsável pelo andar e pelo desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, uma barragem. Não saiu a barragem porque o Ibama não permitiu. Não dá para derrubar, não para abrir uma estrada aqui porque o Ibama não permitiu. Não dá para fazer um buraco porque o Ibama não permitiu. Não dá para extrair um minério porque o Ibama não permitiu. Ah, não pode criar animal porque o Ibama não permitiu. Então o Ibama é o órgão mais visado, mas ele está apenas cumprindo o que está na lei e está regulamentando para que não vire uma coisa... Imagina, se já regulamentado e já com fiscalização já é uma bagunça, todo mundo faz o que quer, imagina, sem a regulamentação. O problema dos funcionários do Ibama com a ideologia contra a criação de animais, isso é um tema que já foi falado por várias pessoas, só vou citar, infelizmente, nós temos alguns funcionários do Ibama que se promovem nas redes sociais, que são contrários à criação de animais e que podem prejudicar a obtenção de autorizações de criatórios legais. Às vezes, você não consegue a sua licença porque quem está lá dentro do órgão que recebeu o seu projeto é contra e não vai liberar. E aí, para um libera porque caiu na mão de quem não é contra. Então, você tem que ter a sorte do seu projeto não cair nas mãos erradas dentro do órgão fiscalizador. Então, é muito importante que os criadores legalizados estejam atentos aos seus direitos e que sejam persistentes na busca das autorizações e da legalização, mesmo que se encontrem em resistência por parte de alguns funcionários. Se está na lei que é permitida, é só você protocolar e fazer as coisas que a lei permite. Se eles estão proibindo, você entra na justiça e pede por que eles estão proibindo e você tem o seu direito adquirido se você está cumprindo o que está na regra. Eles não podem simplesmente proibir dizendo que não quer, que não é permitido sem dar uma justificativa e uma explicação. Dando a explicação, você vai buscar dentro da legislação o seu direito de rever e tentar fazer com que isso seja modificado. Então, sair da ilegalidade é um passo burocrático, mas ele tem que ser feito. Impactos de uma possível proibição da criação de animais em cativeiro. A gente já falou, então, os impactos econômicos, os impactos sociais, os impactos ambientais, a gente já falou várias vezes. Eu vou repetir isso aqui. Então, como adquirir um animal, se você que está assistindo a nossa live e viu todos esses problemas, mas como é que eu vou adquirir os animais agora? Como é que eu adquiri um animal silvestre, exótico e legalizado no Brasil? Então, hoje, para você adquirir animais legalizados no Brasil, é necessário você seguir alguns passos bem importantes. Primeiramente, é preciso verificar a espécie que você deseja adquirir para ser mantido em cativeiro, consultando a lista de animais autorizados pelo IBAMA. Tem a lista de animais domésticos, animais exóticos, animais silvestres, que você pode adquirir de criatórios comerciais autorizados. Depois, é necessário, se você quer criar esses animais, de uma autorização de acordo com a finalidade. Exemplo, eu quero esse animal como um animal de estimação. Qual é a autorização que você tem que ter? Comprar o animal com uma nota fiscal de um criador comercial e um certificado de origem emitido pelo órgão ambiental. se eu quero criar, reproduzir o animal para comercializar, eu preciso de uma autorização e um licenciamento para poder criar esse animal. Se eu quero criar para pesquisa, eu preciso de uma autorização. Então, para cada finalidade que você quer com o seu animal, existe uma autorização que o IBAMA vai te dar. E aí, você precisa ter essas autorizações para não ter nenhum problema com ele. Geralmente, você sabe disso, está nos órgãos estaduais, você pode buscar criaturas e lojas para você estar adquirindo. Você pode também estar solicitando isso, fazendo uma carta consulta ao órgão ambiental, onde você preste um formulário específico no site ou nas regionais e protocola para saber tudo o que é necessário para aquela espécie, para aquela atividade que você quer. Por exemplo, se você quer montar um criador comercial, você tem que fazer uma carta consulta. O que é essa carta consulta? Você vai mostrar para o órgão ambiental as espécies que você quer criar, o local que você quer criar, as instalações que você pretende dar e aí eles vão fazer uma verificação e vão te dar uma autorização prévia. Essa autorização prévia é aquela que vai dar início ao processo de legalização. Então, tudo tem que fazer essas consultas ao órgão ambiental. Além disso, tem os órgãos municipais, prefeituras, órgãos agropecuários, entre outros, que você também deve fazer essa consulta. Se você não sabe como fazer essa consulta, assiste às nossas lives. Nós temos um e-book que explica tudo de como é que você tem que fazer cada uma dessas consultas. Está no link, está na descrição do nosso vídeo. Além disso, é importante adquirir um animal de criador registrado que possua todas as documentações e autorizações federais, estaduais e municipais. E você deve adquirir um animal silvestre, doméstico ou exótico de forma legal com toda a documentação pertinente, que é a nota fiscal e o certificado de origem desse animal, para você evitar multas, apreensões, processos, criminais e etc. Então, quem quer ter um animal tem que comprar da forma correta, desde lojas até criadouros autorizados. Ah, mas esse dia veio uma pessoa, ah, eu queria comprar um peliquitinho australiano, é um animal doméstico, a senhora sabe que precisa de nota, então eu vou te emitir a nota. Ah, mas não precisa o animal, precisa, porque se te pararem na rua e você não tiver a nota, você pode ser multado e a culpa é minha. Então, é assim que funciona, imita a nota fiscal. Como encontrar criadores registrados de animais do Brasil? Então, para encontrar os criadores registrados de animais exóticos, silvestres e domésticos, você pode consultar a lista de criadores autorizados pelo Ibama, disposto no órgão, no site do órgão, eu já mostrei isso em uma das lives aqui, como é que você faz, tem por estado, você clica, baixa a lista de lojas, de criadouros, tem todos os tipos lá, então é possível buscar informações, junto a associações brasileiras, a estados, a secretarias agropecuárias, a entidade de proteção à fauna, existem vários setores que você pode buscar essa informação. é importante salientar que compra de animais deve ser feita somente de criadores legalizados pelo Ibama. A compra de animais ilegais contribui para o tráfego e também prejudica a preservação de todas as espécies e você também pode ser responsabilizado de forma cível. considerações finais, para a gente terminar, está bem extensa, eu quis trazer, é a última vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu estou trazendo aqui o máximo de informações possíveis para que você, criador, você que está assistindo, entenda que a criação não é simplesmente um negócio, existe mais por trás da criação do que apenas ganhar dinheiro ou montar uma empresa para montar um criatório comercial. Então, informação, isso eu sempre falo aqui, vocês têm que ter, a sociedade, os criadores, têm que ter as informações precisas sobre as políticas e os desafios ambientais, cabe a cada um dos governos e a transparência e a participação dos processos da construção de polícias públicas, o problema está ali, muitos fiscais dos órgãos ambientais usam as redes sociais para criar fake news, falar mentiras, trazer problemas, levantar falsos testemunhos sobre estados, falar coisas que não existem, criando essa descrebilidade. Muita gente me pergunta, mas o fulano falou que é proibido. Não, gente, não é proibido. É proibido você criar de forma ilegal, você tem que ter a sua licença, fazer o seu licenciamento. Então, tem coisas que a gente precisa saber. Sociedade e meio ambiente, a percepção de que a proteção ambiental é um interesse coletivo e deve o Estado ser amparado pela valorização dos profissionais e os mecanismos de participação dos debates públicos que discutem a relação entre sociedade e o meio ambiente. Esses debates, essas coisas, estão sempre nas câmeras de biossegurança lá do Senado, nas câmeras do Conamba, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Tem lá, é só você se cadastrar nos sites, tudo hoje é online, você pode participar das sessões, das revistas, receber convites para ir presencialmente ao Brasil e participar dos eventos e discutir. Nós, como criadores, as nossas associações, a gente tem que ser mais unido e estar mais participativo e estar atento às mudanças. Tem gente que não sabe nem qual é a lei que regulamenta a criação, não sabe que a instrução normativa que está em vigor no Brasil federal é de 2018 e cada estado tem a sua, que já publicou, quem publicou, quem não publicou segue a legislação federal. Compromisso internacional. Então, o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo e tem direitos e compromissos internacionais à preservação das espécies e o combate ao tráfego e aos problemas ambientais. Então, é fundamental que a sociedade saiba que o Brasil, através da sua gestão de fauna, quando a gente fala na criação comercial de animais, a gente está falando que ele regulamenta, ele não proíbe, ele apenas exige que você siga o máximo as regras. Criar animais no Brasil, muita gente vê oportunidades, a gente está vendo nesses últimos anos, muita gente falando em ganhar dinheiro e nada contra, porque realmente se você fizer tudo certo e você fizer tudo a parte legal, você vai ganhar dinheiro criando, você vai viver bem na criação de animais, mas você tem que entender que para você montar um criatório comercial, o órgão ambiental, quando você faz um pedido ao órgão ambiental, o órgão ambiental ele vai analisar, ele vai analisar o quê? As espécies que você quer criar, o local onde você quer criar, a quantidade de animais que você quer começar e ele vai averiguar se você vai ter condições de ter um criatório comercial ou não naquele local. E quando a gente está fazendo essa parte de análise, algumas espécies, cada estado pode proibir ou não proibir, exigir ou não exigir algumas coisas a mais para determinadas espécies. É aquilo que a gente falou, cada estado tem a sua biodiversidade, ele pode, por exemplo, a gente sabe que Mato Grosso do Sul é proibido a criatórios comerciais de Ringuinec, Brasília está na mesma pegada, alguns estados estão proibindo, outros já têm uma facilidade maior, em alguns estados a Ringuinec é doméstica, então isso muda, o Brasil é um país continental, cada estado tem as suas instruções e tem a sua regulamentação, mas a gente tem que pensar que se você vai trabalhar para o Brasil todo, você tem que seguir uma lei federal, e essa lei federal, a gente tem que seguir o básico para você poder transportar, vender, comercializar em todos os locais. Então o órgão ambiental, ele vai dizer, eu quero montar no porão da minha casa, mas o porão da sua casa tem luz, tem ventilação, tem altura, tem espaço, eu quero criar na minha lavanderia, quero criar na minha sacada, já não vai, eu quero criar em área urbana, em área urbana, a prefeitura liberou, a vigilância sanitária autorizou, não, então tu não pode criar nesse local, eu quero criar umas espécies que são potenciais transmissões de zoonose, o órgão ambiental vai liberar numa área urbana? Não vai, algumas espécies estão ameaçadas de extinção, o órgão pode simplesmente dizer, essa espécie você não vai criar, porque ela está ameaçada de extinção, a gente vai ter um controle maior, porque na verdade deveria ser o contrário, deveria estimular a criação dessas espécies para aumentar a quantidade dessas espécies e o governo fazer um trabalho a partir dos criadores comerciais de repovoamento, de salvamento da espécie. O problema é que se você liberar a criação comercial dessas espécies, as pessoas vão acabar com as espécies. Como é que você vai adquirir uma matriz de um animal que está ameaçado de extinção se existem pouquíssimos criatórios no Brasil? O preço vai lá em cima. Então quem quer montar um criatório de animais silvestres, o problema maior é comprar as matrizes, é seguir as regras, é saber que algumas atividades não podem ser feitas em áreas urbanas, só vão poder ser feitas em área rural. E você tem que gastar, no criatório comercial existe custo, existe um responsável técnico que vai pagar por mês, imposto. Você tem que fornecer boa alimentação, você tem que ter condições de fazer toda a gestão, tem o marketing. Não é simples o seu tempo, o seu esforço. Então, gente, alerta para você que está me assistindo. O alerta é não pense na criação de animais em cativeiro como apenas um negócio para ganhar dinheiro. Pense que você precisa seguir regras e essas regras elas precisam ser autorizadas pelo órgão de gestão da fauna competente para a sua atividade e você deve seguir a risca o que a legislação fala que visa simplesmente cuidar e do bem-estar dos animais. Quantidade, qualidade. É aquela história muito criadora, qual o tamanho mínimo para a gaiola de tal bicho? Pô, cara, tamanho mínimo é tanto, mas o correto é você sempre se preocupar em dobrar o tamanho mínimo para você poder facilitar a aprovação. a gente pensa em reduzir custos, em diminuir espaço, ah, não tem espaço, eu queria criar o máximo de animais naquela área, então eu vou botar em garolas menores. Não, não é assim que funciona, não é dessa forma que você vai conseguir o seu criatório comercial, você tem que primeiro pensar como o órgão ambiental pensa. Se o órgão ambiental está criando uma rega que você precisa tanto por tanto, coloque a mais, coloque sempre a mais, porque isso facilita, o órgão vai ver que você tem uma boa vontade e você está apresentando até a mais do que o órgão está pedindo. Não apresente a menos. Por isso que eu falo, criação comercial não é para todo mundo, você tem que saber, então se você quer saber, compra o nosso e-book para saber como ganhar, como fazer as coisas certas, faça o nosso curso de legalização, faça o nosso curso completo de especialização na criação de animais, mais de 20 horas, os links estão aí na descrição. Se você é um criador ilegal, montou já todo o seu criatório, primeira coisa, você tem que pensar assim, se você está ilegal, você já está errado, você já está cometendo um crime porque você não poderia ter o criatório. Essa é a primeira premissa, você tem que fazer a regulamentação agora do que você está errado e às vezes regulamentar gera problemas, porque às vezes o órgão ambiental não aceita você regularizar porque você já começou errado. Então, se você não souber contratar a pessoa certa que vai fazer a adequação correta, você vai levar problema, vai ter problema. Então, pensar, a gente tem vários criatórios, várias pessoas fazendo lives, falando realmente do que a gente gostaria de ouvir, falar no bem-estar, no aprendizado do criador, no cuidado com pesquisa, no cuidado com o bem-estar, nas instalações, no tamanho, na questão reprodutiva, entender biologia, entender doenças. Isso é o mais importante. Se você não souber fazer isso, já começar de forma errada, às vezes você pode até ganhar dinheiro no início, mas você vai ter um prejuízo muito grande lá no final. Beleza? Era isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Valeu, tchau, tchau, um abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho